Imagem é tudo, essa frase é o resumo perfeito de como o mundo tenta conformar os que são seus Vista essa marca, tenha este corpo, busque este alma Mas não somos escravos deste século, somos um povo que Deus libertou e santificou para mostrar sua glória ao mundo Como igreja do Senhor somos chamados para sermos conformes à imagem do Filho de Deus E essa imagem é tudo Que imagem você tem em coletivo? Você tem vivido de modo digno da mensagem que carrega? Venha ser desafiado a viver de modo digno do Evangelho, pela igreja, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos e na sociedade Conferência Fiel para Jovens 2016 Conferência Fiel para Jovens 2016 Conferência Fiel para Jovens 2016